E é isso, pra ajeitar minha cozinha com a mão de zota, né? Que lindo, claro que é o que eu tô falando. Oi Brasil, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu diário alimentar, ou seja, tudo que eu como em um dia. Essa semana eu saí da dieta alguns dias, sempre com uma coisinha ou outra, não o dia inteiro, mas não comi certinho. E hoje é sexta-feira, olha o desafio, e eu quero fazer bem certinho a dieta hoje. E eu vou gravar tudo pra vocês, pra também me ajudar a me incentivar a fazer cada vez mais, não é mesmo? São seis e quinze da manhã, seis e dezessete. E eu terminei de arrumar minha bolsa, e agora eu vou só pentear meu cabelo e vou preparar as lancheiras. Eu e o Thiago, a gente trabalha CLT, então a gente sai de casa às sete, sete e quinze, e volta só depois às dezoito horas. Hoje a gente vai treinar, então eu já separei o lookinho do treino. Meu cabelo tá caindo como se não houvesse amanhã. Cada vez que eu vou pentear, é isso. Sem falar o que cai naturalmente, né? Acho que alguém tá com falta de vitaminas. Traz o pano azul aí do armário pra mim, amor, por favor. Sei lá, se congelou aqui. Sabe aqueles dias assim que tem tudo pra dar bom, mas já começa com umas coisas que eu tô... O iogurte que eu vou separar pra mim é um iogurte natural que eu mesma fiz. Eu aprendi a fazer esse ano. E fica muito bom, parece... Melhor que grego, ó. Toma essa, grego. Minha lancheira está pronta. Hoje eu tô zero fome pra tomar café. Tá muito quente na minha cidade. Até tava chovendo, agora parou. Deu uma refrescada, mas tá muito quente. Aí não tô com saco e nem fome pra comer. Então agora eu vou separar aqui. Vou tomar minha dose de creatina. Que eu boto num tequinho assim de água. Misturo com a mão mesmo. Que assim é mais fácil pra mim engolir. Eu sempre gosto de botar mais um pouquinho de água pra tomar tudo. Aí eu separei nesse copo aqui iogurte de coco. Pra ir tomando no carro com o Thiago. Porque tá quente. Mas também não quero ficar desestomando com o vazio. Porque eu tô com uma dorzinha de cabeça hoje. E eu quero tomar remédio pra leite de cabeça. Será que eu não quero tomar esse tomado vazio. Então eu vou tomando esse iogurte pra quando eu chegar no trabalho eu conseguir. Eu conseguir tomar remédio. Bom dia, povo. Bom vídeo. Bom dia, Brasil. E vamos que a gente tá atrasadinho um pouco já, né? São 7h13 já. Tá, bora. É cara de sono. Vai, 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 vai espantar as pessoas do canal. É cara de sono, é cara de sono. Aqui, eu acordo muito cedo. Não tem nem sol. Nem o sol acordou ainda. E eu só tô no trabalho 9 horas da manhã, cara. Por que que eu tenho que sair de casa às 6h? Por que você quis casar comigo? Eu tenho um marido muito doido. Lembra que eu falei pra vocês que eu tô com dor de cabeça? Eu estou com dor de cabeça e não quero tomar meu remédio de estômago vazio. Aí, que o meu marido brotou aqui na porta do meu trabalho, com isso. São pãezinhos assados com frango. Porque frango tem proteína, delicado, que é o melhor e tudo mais. É... Recheadinho de frango. Pra eu poder comer e tomar o remédio de estômago cheio. Então, eu vou tomar a primeira... Meu primeiro multivitamínico. São três que eu tomo durante o dia. E eu gosto de ir fracionando ele. Então, eu vou tomar a primeira agora. Primeiro cafezinho do dia, sem açúcar, com leite. E a cabeça tá querendo começar a aliviar. Mas querendo mesmo. Tipo, pouco. Bem pouco. Sushi. Novas. Hora da pausa pro café. E olha, eu queria dizer, em minha defesa, que eu comprei. Eu trouxe... Eu tô te devendo café. Eu tô te devendo. Pega a xícara ali que eu vou amar, tia, o café. Pega ali que eu vou... Ó, vamos tomar remédio pra sinusite. Estamos todos com dor de cabeça. Dois. Vamos tomar remédio de sinusite agora. E, em minha defesa, eu trouxe minha marmita pesadinha. Mas eu fui coagida. Por esse ser humaninho e pela Vanessa, a almoçar fora. Então, a gente vai almoçar no Giasse. E ela ainda me foi na padaria agora e me compra cachorrinho. Eu preciso, eu preciso. Pega a xícara. Essa aqui é outra. É pedinte de café. Ó, ó. Manda um mensagenzinho pra ela que eu amo as pessoas que me levam café. Tu acredita? Que ela me mandou sair indireta. Que ela ama pessoas que me levam café pra elas. Fica difícil. Agora eu vou comer um mamãozinho com canela e botei um leite em pó. E eu tô com um cachorrinho do meu lado. O outro também, né? Não ajuda. Não facilita a minha dieta. Não é sua amiga. Não ajuda, né? Não é sua amiga. Eu amava. É pão de batata com recheio de caco frio. Tu ama. E esse aqui é cachorrinho. Na verdade, esse aqui é enroladinho de queijo e presunto. E daí é o cachorrinho. Achei! Alguém tomou e trouxe aqui pra cima. E não fui eu. Eu juro. Não é que ontem eu vim no meu copo. Agora eu vou preparar um cafezinho na minha xícara pra vocês. Vamos lá. Ela não quer nem aparecer no dia, né? Ela não vou aparecer. Não. Olha a fofura. Ai, Karina, por que que tu... Olha a fofura. Por que que tu... Você vai gastar uma mordidinha com esse cafezinho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha ali. Olha isso. Tu me quebra, né? Não, um pouquinho. Não, um pouquinho. Você esperou, né? Não, tá bom. Olha aí. Por que? Em plena sexta-feira. Diz qual que é a necessidade. Eu acho um desaforo com a sociedade que tenta manter dieta. A última mordida. Três mordidas. Apenas deu. 2h58 e eu terminei agora o primeiro 900ml. Bora encher e continuar tomando isso daqui. A dor de cabeça hoje resolveu me acompanhar. Vou comer agora o meu iogurte. Saúde. Sem condições pra isso. Fica tipo da ananinha. Iogurte natural. Uva. Whey de morango. Muito bom. Que delícia. Meu Deus. Boa. Chega essa época do ano aqui e todo mundo fica muito louco. Ansiedade é milhão. O estresse nem se fala. Faz que tudo assim. Faz que tudo assim. E me volta. Chegou a hora boa de comer o pré-treino. Porque hoje a gente vai treinar direto do trabalho. Como eu já comi algumas besteirinhas hoje. Mais do que deveria de carboidrato. Eu tinha um pão metadinha. Contestalizando. Na minha dieta. Eu deveria comer um sanduíche natural agora. Ou um bolinho proteico de banana. Mas eu não tinha ingredientes pra fazer nenhum dos dois. Eu só tinha pão e ovo. Então eu trouxe um pão. Que é uma metadinha. Que é aquele pão que é dois. Assim sabe. Deu parte no meio. Vou comer só a metade. E fiz dois ovos daí. Porque agora eu deveria comer 80 gramas de frango. De proteína. Fazer como eu não tinha. Enfim. Entenderam? E eu gosto da gema mole. Olha isso meus amores. Ah para né. Quem não gosta de gema mole. Comeu errado a vida inteira. A última do dia. Oi boa noite. Casal que treina junto. Cresce. Junto. Poderoso Harry Potter. Vou gravar que eu tento. Quer? Eu desisto. Eu tento. Não pode ir. Você quer vai? Vai. Vamos experimentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Meu Deus. Eu tento. Fábio. É um pequenininho pra nós dois. Fábio eu tento. Eu juro. Meu Deus. Vocês viram aí o sabor. Vamos provar. Bem fortinho no gostinho de maracujá. Bem fortinho no gostinho de maracujá. Doce. Docinho. Mas é bem bom. Esse brigadeiro de volta parece ser de baunilha. De leitinho. Sei lá. Meu Deus. Esse dia não acaba mais. Mas eu prometo que essa é a minha última receição. Já são nove e sete. Nem era pra eu estar comendo agora. Mas parece uma coisa. Quanto mais você come besteira ou açúcar ou carboidrato. Mais fome você tem. Porque você come. Aquilo não vai te satisfazer porque não é proteína. Ah. Um rolê, né? Eu fiz na air fryer. Um hambúrguer de frango que o Thiago que fez. Então é caseiro. Que tem 100 gramas. A gente fez poções de 100 gramas pra congelar. Justamente pra esses dias quando dá uma fome e a gente não sabe o que que é. Aí pelo menos tem a proteína ali. Fiz na air fryer. Ou seja, sem gordura nenhuma. Não pincelei azeite nem nada. É só o hambúrguer de 100 gramas de frango. Aí eu peguei uma fatia de queijo prato. Só que o ser humano aqui queria fazer um sanduichezinho. Só que da tarde. Pra comer pão de novo. Primeiro eu vou estar comendo, mas tudo bem. Aí eu peguei uma fatia desse pão aqui. Eu quero ver se dá pra gravar pra vocês. Pera aí. Eu vou cortar no meio. Vou tentar pelo menos. O pão não ficou bonito. Mas é isso. Eu não vou comer duas fatias. E o hambúrguer que ficou lindo. E daí eu vou botar um pouquinho de ketchup Heinz. Eu comprei esse porque na lista de ingredientes. Tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural. Porque tinha menos ingredientes que os demais. Eu peguei esse aqui. Sai de fumacinha pra vocês. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Pra você também. Tem dias que é assim, tipo, extremamente difícil. Vocês perceberam que hoje... Que apareceu de coisa pra mim comer. Que era fora da dieta. Que era super calórica. E a única frase que não saía da minha cabeça. Era da minha nutricionista Fábio. Que é. Camila, você pode comer de tudo. Porém, não tudo. Então, sobre isso. Em outros tempos, eu teria comido. Três cachorrinhos de frango que o Thiago me deu de manhã. Teria comido pão de batata. E o cachorrinho que a minha amiga comprou. No café da manhã, na loja. Teria comido aquela rosca inteira. Aquela docinha. Que eu comi depois do almoço. Três mordidinhas ali. Teria comido ela inteira. Tinha a chocotone lá na loja também. Eu nem mostrei pra vocês. Porque eu nem cheguei perto dele. Então, você pode comer de tudo. Mas você não precisa comer tudo. Ou seja, tudo que tem ali disponível. Você não precisa comer agora. Sabe? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Me siga nas redes sociais. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON